Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo eu hoje trago-vos e quero mostrar-vos os livros novos da minha estante ou seja, aqueles que eu comprei em agosto e em setembro eu sei que já devia ter feito isso, ou seja, mostrar-vos os livros novos de agosto mas depois, por alguma razão, foi passando, foi passando e eu então decidi juntar os livros que comprei em agosto e os de setembro e mostrar-vos apenas num vídeo essas minhas novas aquisições Ora, em agosto, eu estive a passar uns dias de férias em Espanha e como sempre que vou a Espanha, não consigo resistir e trago sempre alguns livros de lá Como sabem, eu leio frequentemente em espanhol e por isso mesmo, sempre que eu encontro alguma obra que eu quero muito ou de um autor espanhol ou então de um autor estrangeiro que infelizmente não seja publicado cá que é o caso de alguns que moram na minha estante e eu aproveito sempre que vou a Espanha e peco, tento-me e trago qualquer coisinha Desta vez, em agosto, eu trouxe três livros desses meus dias que eu estive em Espanha que são estes que eu vou mostrar-vos O primeiro... Ai, esqueci-me dele Esperem um bocadinho O primeiro, como eu estava a dizer, foi este Já falei imenso sobre ele aqui no canal, no blog e já sabem que eu o comprei muito por tua causa, Isa Ele está esgotado em português e eu aproveitei uma ida ao El Corte Inglês em Espanha e mal o vi, agarrei-me a ele e trouxe-o comigo Já o li, fiz batota na mania cronológica das minhas leituras mas valeu muito a pena Ele custou-me 15 euros É uma graphic novel tem capinha dura e é maravilhoso Volto a aconselhá-lo Também em Espanha nessa mesma semana comprei mais dois livros Primeiro, comprei este pequenino que também já morava na minha wishlist há bastante tempo É de uma autora que eu não conheço que se chama Ana Maria Matute e o livro, como podem ver tem como título Primeira à Memória É esta edição de bolso Espanha tem muito mais tradição do que nós em edições de bolso e eu aproveito sempre, sempre para comprar edições de bolso Sei que não são as melhores para ler mas não importa Pago pouquinho e consigo as obras que eu quero Esta custou-me deixem-me ver 4,95 euros como podem ver nem 5 euros quase 5 euros e maravilhosamente estou consoladinha com ele e nem de propósito se olharem aqui para a contracapa Vem quem é que fala maravilhas desta autora Nada mais, nada menos que a minha Almudena Grandes Sim, que diz que és una escritora descomunal una autora clave La literatura espanhola contemporánea Um exemplo de exigência de rigor de lucidez Ora bem Eu já tinha adorado o que li a auguros sobre esta obra e agora mais ainda fico com a pulguinha atrás da orelha porque se é aconselhada pela minha Almudena seguro de certeza que vai ser maravilhosa Ora e por falar em Almudena Eu já vos tinha dito aqui em algum momento que esta autora que me enche o coração está neste momento a escrever ou abraços com um projeto que envolve 6 obras numa saga que se chama Episódios de Una Guerra Interminable e eu trouxe tirei da estante as obras que eu já tinha dessa saga cá em casa que já as li esta é a primeira também é de edição de bolsa embora esta tenha uma capinha mais dura e por isso foi um bocadinho mais cara custou-me 12,95€ na altura que eu a comprei chama-se como podem ver Inés e la Alegria o segundo volume dessa saga que eu volto a dizer se chama Episódios de Una Guerra Interminable e tem a ver com a guerra civil em Espanha e com o pós-guerra e com a ditadura de Franco a segunda é esta é Lector de Julio Verne e também gostei imenso esta é uma edição muito mais cuidada vem dentro de uma caixinha como podem ver a capa é esta é de capa dura e esta foi-me oferecida e por isso mesmo não é edição de bolso que se fosse eu a comprar eu tinha comprado na edição de bolso a terceira também me foi oferecida a terceira obra dessa saga e é maravilhosa já ali foi a que eu mais gostei até hoje é Las Três Bodas de Manolita ora estes três não os comprei agora obviamente mas quando fui a Espanha fui de propósito a livrarias perguntar se a quarta obra que já tinha sido editada que eu sabia que já tinha sido editada se já tinha saído em edição de bolso ora disseram-me que não também não me disseram não me souberam dizer quando é que sairá e por isso mesmo eu não fui capaz de resistir e então olha meti a mão ao bolso e gastei 22,90 euros e trouxe comigo a quarta obra desta saga que eu sei que me vai maravilhar chama-se como vocês podem ver Los Pacientes del Dr. Garcia isto em termos cronológicos vai avançando na história espanhola podem ler separadamente mas há sempre qualquer fiozinho de ligação entre umas e outras esta está à minha espera obviamente não sei quando é que lhe vou pegar mas sei que quando pegar isto vai ser maravilhoso ora estas foram as três obras arrugas primeiro a memória e Los Pacientes del Dr. Garcia que eu comprei em Espanha depois quando cá cheguei no finalzinho do mês não resisti a uma a uma promoção que eu encontrei na UQ já não sei onde é que foi olha peço desculpa mas foi uma promoção não foi no continente foi uma promoção a que eu não consegui resistir porque esta obra também já morava na minha wish list há imenso tempo e eu encontrei a 60% de desconto no continente e tive que a trazer ok? já não me lembro exatamente quanto é que eu paguei mas foi muito pouco e não sei se alguém daqui conhece a obra se já a leu se tem alguma coisa que me possa dizer sem falar muito sobre a obra ou seja sem desvendar muito mas esta é uma das obras que já morava como eu disse há mais tempo na minha wish list há muito tempo mesmo e é então Todos os Pássaros do Céu de Evie Wild? Wild? não sei ok? 60% de desconto no continente depois em setembro setembro coincide com a Feira do Livro do Porto e eu não me vou alongar muito sobre a Feira do Livro do Porto porque desde que tem os moldes atuais ou seja desde que é nos Jardins do Palácio e desde que houve como diz a Silvéria do canal do Fond Reader desde que as comadres andam de costas voltadas umas com as outras que a Feira do Livro do Porto perdeu muito e a mim como não habitante do Porto mas uma frequentadora assídua da Feira do Livro do Porto a mim dói-me muito e revolta-me que a Feira do Livro da minha cidade de eleição tenha e esteja tão fraquinha como está não tenho nada contra os alfarrabistas muito pelo contrário mas acho que havia espaço para uma coexistência pacífica entre alfarrabistas e editoras e isso não acontece mas ou pelo menos não acontece para todas as editoras mas também não vou falar muito mais porque se não alargo-me estendo-me muito sobre o tema e quero mesmo é mostrar-vos aquilo que eu comprei e que sim comprei na Feira do Livro do Porto nas duas vezes que lá fui a primeira vez que lá fui fui direta não fui direta mas fui com a ideia de ir à banca da Relógio de Água a ver se encontrava alguma pechincha e realmente encontrei fui com a ideia de comprar uma obra ou as duas de que falaste Hugo Hugo do Canal Aprendiz de Leitor deste autor Aikmatov nem digo o primeiro o primeiro não consigo dizer e com a ideia de comprar esta e outra só consegui esta e comprei-a por 5 euros e é uma obra muito fininha eu vou deixar aí no link na caixa de descrição se eu encontrar no canal do Hugo o link para o vídeo em que ele fala sobre esta obra e por isso mesmo foi mesmo por culpa tua ou do que eu a comprei espero que goste tanto dela como tu gostaste 5 euros na banca da Relógio de Água depois o maridinho quis não é esta esqueça esqueçam esqueçam esperem um bocadinho o maridinho chegou-me a casa um dia destes antes de sair à feira do livro a falar muito bem desta obra que um colega dele estava a ler ou tinha acabado de ler e tinha gostado muito e por isso mesmo nós aproveitámos que ela estava a 20% de desconto lá numa banca da livraria Flaneur eu acho que é assim e eu incentivei-o a comprá-la ela custou 11,90 euros é uma obra recente é deste autor italiano e foi um romance vencedor do prémio Bridged e foi eleito um dos melhores livros do ano por The New York Times The Kirkus Reviews e The Sunday Times é uma obra pequenina que fala acho eu sobre os laços de casamento e das relações e eu estou muito curiosa para lê-lo claro que o maridinho já não lê-lo não pode cair nada na estante que ele assambar cá logo mas a menina vai muito no início e não me sabe dizer ainda muito bem se está a gostar ou se não está a gostar se vai gostar muito ou se não vai gostar se está a gostar mas ainda não pode dizer muito mais do que isso por fim fomos uma segunda vez à Feira do Livro desmaiou tudo fomos uma segunda vez à Feira do Livro e fomos e fui eu ou melhor fomos muito por minha causa porque eu mais uma vez cusquei os vídeos do Hugo cusquei o vídeo que o Hugo colocou há pouco tempo sobre as compras dele na Feira do Livro e decidi que também queria este também queria este este aqui que ele tinha comprado na banca de Bizâncio por 5 euros eu já li desta autora há muitos anos atrás outra obra esta O Vigilante que está neste momento presente na é uma das obras que eu que eu irei reler no desafio que me impus a mim mesmo de uma releitura por mês é uma das que está ali na caixinha para ser sorteada já lembro-me que eu li há bastante tempo há 8 anos e que gostei imenso e como o Hugo falou nesta obra e eu também sei que a Isa leu já esta ou outra sobre desta autora Sarah Waters eu decidi arriscar porque 5 euros uma obra de uma altura que eu tinha gostado muito e obviamente que toca aproveitar fui lá no penúltimo dia da feira num sábado à noite e trouxe-a comigo estou muito curiosa e vamos lá ver se esta é tão boa como a anterior que eu tenho aqui e que quero reler também em breve ora falta-me falar de duas obras duas obras caíram cá em casa via correio mas eu não quero desvendar muito sobre elas são estas duas aqui porque eu fiz na altura em que eu recebi um vídeo de unboxing e vou deixá-lo aí logo a seguir a este ou seja a seguir a esta conversa que eu estou a ter convosco para vocês perceberem o quanto eu fiquei maravilhada com estas duas obras com a surpresa que tu me fizestes via correio Paulinha agradeço-te muito novamente espero que gostes do unboxing que vem aí e é isso eu tenho então mais 8 ou 9 habitantes na estante que vão ficar à espera da sua oportunidade não sei quando é que os vou ler mas estou muito contente com as minhas aquisições e espero que tenham gostado se conhecerem alguma digam-me por favor aí se estiverem interessados ou curiosos com uma ou com outra digam também e fico por aqui deixo-vos o unboxing e vemos-nos no próximo vídeo tchau um beijinho e até à próxima tchau